Vai, 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 olha a cobra Marilson, divulgações Este é moral E visitou a toqueirinha pedindo pra mudar E o safoneiro ria, querendo agradar E a mudança foda tinha qualquer início Mas olha que o safoneiro solta, calma isso Vai, 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 vai Viva o sonho da manhã que eu tô chegando O balí lá na rança foi até o sol raiar A casa tava tão cheia, não podia nem andar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas olha que o safoneiro solta, calma isso Oxa, menino, isso Vai, pegadão E mesmo em quando alguém ria pedindo pra mudar E o safoneiro ria, querendo agradar Tinha a mudança foda tinha qualquer início Mas olha que o safoneiro Solta, calma isso Solta, calma isso Empurra, empurra, empuxa Empurra, empurra, empuxa Bora jogar Suíga, bom Eu se perdi no suaua, eu chego lá É mais um Adiante, mais um Suelho, cedês FP Divulgações Eu fiz uma fogueirinha Esperar meu amor Tomou conta do terreiro O bom dia acabou É madrugada, já sei com quem eu queria Foi na rádio, a dança Que deu a mão pra pedir o rio Dia raiô, vou cantar com alegria Quem espera só pra casa, bate-me, já vai Dia raiô, rastro na areia Minha sereia, São João, é o amor Dia raiô, rastro na areia Minha sereia, São João, é o amor Bora, Rafaela, essa abertura A música tá chegando, a corrida da galinha Vai! Eu fiz uma fogueira Esperando, meu amor E tomou conta do terreiro O morro se acabou É madrugada, já chegou o que eu queria Vou andar, bata só, meu amor De dia raiô, vou cantar com alegria Quem espera só pra casa, meu amor Dia raiô, rastro na areia Minha sereia, São João, é o amor E arraiou a chuta areia Minha sereia, sãs mal, é o amor E arraiou a chuta areia Minha sereia, sãs mal, é o amor E arraiou a chuta areia Minha sereia, sãs mal, é o amor Valeu, 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 valeu Obrigado galera da Bahia, vamos se mal Galera de Moçorão 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 e tá calipou Eu disse olha o fogo Suelhos cedês Olha o fogo, olha o fogaréu Cadê Ritinha que não perceceu? Tá de capim na boca, de pina do céu Ritimancinha, maçã, pô, dele pego tocando 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 O nome dele é raio, sou calo na história Mestre despedir de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e pôs, fala Mestre despedir de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e pôs, fala Mestre despedir de mim Mestre despedir de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e pôs, fala Mestre despedir de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e pôs, fala Mestre despedir de mim Sossega o coração, esse amor Vai se o dia raio, vai entrar a madeira pra cá Pega a pia, coxinha, ponte e ponte na camarinha Ele vai se acabar Ele vai se acabar Mestre despedir de mim Bora, simbora, simbora Eu este ano vou me embora pro sertão, vou dançar pelo São João Este ano, tá ouvindo? Este ano, tá ouvindo? Verbalaça, tira de granada, moçada do terreno, tira a voz, é possível Eu e ociano, vamos embora pro setor, vou dançar pelo São João, faria com mais mil Verbalaça, tira de granada, moçada do terreno, tira a voz, é possível A mirada, a brincadeira é com a mão em café, eu sento na mesa Eu moro em dia, vai curtir com alegria, quando quando eu vi até me xarar com certeza Eu e ociano, vamos embora pro setor, vou dançar pelo São João, faria com mais mil Verbalaça, tira de granada, moçada do terreno, tira a voz, é possível Pede pra parar Olha o fogo, olha o fogaréu FB Divulgações Suelio Cedes Cadê o dia que não desce a céu? Cadê o dia que não desce a céu? Olha o fogo, olha o fogaréu Olha o fogaréu Olha o fogaréu Olha a palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogo Olha o fogo, olha o fogo Cadê o Bruno Vila? Olha a coxinha, perigão Suelio Cedes Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo Olha o fogo, olha o fogo Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo Até só meu amor, valeu Ela não vou cantar com alguém Quem é isso? Ela sempre a força E o amor já me diz Que arraiou A surna reia Minha sereia Só João é o amor Que arraiou A surna reia FB Divulgações 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 Eu sou bem rocker Pra juntar o afternoon I'm going rocker O mariroo Eu sou bem rocker E a guerrilla Vou mais rocker Vou mais rocker Eu sou bem rocker Vou mais rocker I'm going rocker I'm going rocker Eu sou bem rocker Borоб stained Por halves I'm going rocker Amiga, vem cá, minha neve, mamãe, cafão, senta-me Se a bolinha vai curtir com alegria, mamãe do resto do tempo, chofão, chafão Mamãe, a mão de meu coelho 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 Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do pereiro O bolso esquentou É madrugada e já sei o que eu queria Foi a noite, manda só na beleza que existia Trabalhar o voo, cantar com alegria Esperar sempre a pensar que o amor já me dizia Dia raiou, azul na areia Minha sereia é vapor Dia raiou, minha sereia Minha sereia é veneno, puxa a mão Entrando o sol, Júlio Moçó É vindo bem, papá FB Divulgações Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do pereiro O bolso esquentou É madrugada e já sei o que eu queria Foi a tarde, manda só na beleza que existia Trabalhar o voo, cantar com alegria Quem espera foi só cansar de uma moça Aí! Dia raiou, azul na areia Minha sereia é sã João e Poçalão Dia raiou, azul na areia Minha sereia é sã João e Poçalão Dia raiou, azul na areia Minha sereia é sã João e Poçalão Dia raiou, azul na areia Puxa, menino Mas eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do pereiro O bote esquentou É madrugada e já sei o que eu queria Foi a tarde, manda só na beleza que existia Trabalhar o voo, cantar com alegria Quem espera sempre alcança de uma moça Me dizia Minha raiou, azul na areia Minha sereia é sã João e Poçalão Minha raiou, azul na areia Minha sereia é sã João e Poçalão Dia raiou, azul na areia Minha sereia é sã João e Poçalão Dia raiou, azul na areia Punga habilidade O bola é, menino Vai, 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 vai O nome dele é Pingo Bota quente que nós está domingo Punga, 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 punga Ameita o fogo que tá arroz Punga, 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 punga FB Divulgações Mestre, despedir de mim Mestre, despedir de mim Já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Mestre, despedir de mim Já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Mestre, despedir de mim Mestre, despedir de mim Já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Mestre, despedir de mim Já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Mestre, despedir de mim Já sossega o coração Que esse amor relascerá Mas se um dia já virou E daí então manda ele pra cá Peraí, copia, quartinha, bota Vou dar camarinha, ele vai Peraí, copia, quartinha, bota Seu amor, bota Vem se despedir de mim Vem se despedir de mim Já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Despedir de mim Vem se despedir de mim Já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Peraí, copia, quartinha, bota E já chegou com tanta hora Bebeu algo que foi esforo Mas se um dia já virou E daí então manda ele pra cá Peraí, copia, quartinha, bota Vou dar camarinha, ele vai me dançar Peraí, copia, quartinha, bota Peraí, copia, quartinha, bota Pesa, barro Peraí, opa Peraí, copia, morro Pois aqui a Bahia boa Vamos a gente aproveitar Peraí, copia, morro Peraí, copia, morro Boiz aqui,ification, bota Pois aqui a Bahia boa Vamos a gente aproveitar Tom do resto L토 letrero SB Divulgações Aproveita, gente, que o pagode é quente, é porra, pra tomar essa gente se espalhar e dar coisa boa A galera de Fortaleza Hoje aqui a baia boa, vamos hoje a gente aproveitar O resto lendo desse fole não é mole, todo mundo aqui se move com esse seu resto legal Meu safodeiro que não sai do resto lengo, a torcida do Flamengo sai do chão, vamos do céu Humor, humor, humor Eu vou tirar o homem embora do sertão, com nossa bênção, vamos rir com mais de mil Vem velhote, atira de granadeira A moçada do terreiro, tira fogo, sem possível Eu assisto, com nossa bênção, com nossa bênção, vamos rir com mais de mil Vem velhote, atira de granadeira A moçada do terreiro, tira fogo, sem possível A meninada, brinca de janela, vamos em café, seta mesa É uma menininha, curti com alegria, cantando no outro dia, tem moçada com certeza Eu nesse ano vou ter mal, com o sertão, com nossa bênção, vamos rir com mais de mil Atira de granadeira, a moçada do terreiro Eu esse ano vou ver, bora pro sertão, com nossa bênção, com nossa bênção, vamos rir com mais de mil Vem velhote, atira de granadeira A moçada do terreiro, tira fogo, sem possível Eu esse ano vou me embora pro setão Engenharia civil, vai pra aí FB de Godelções Eu vou a tinta de granada Moçada não tem rede, a força é possível A menina dá brincadeira Não põe café, sempre na mesa E a moreninha curte com alegria Ano quando o outro dia Ótica é você Vamos E a chuta o navio Cai pro bairro O rio bairro O rio são francês Vai bater no meio O rio são francês Vai bater no meio Do mar E a chuta o navio Vai acompanhar O rio mandei o mais feio Do seu francês O rio são francês Vai bater no meio Do mar O rio são francês Vai bater no meio Do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Andava contra as águas E desse desafio Saia direitinho Pro riacho Eu ia direitinho Pro riacho Do navio E ver meu cantinho Fazer minhas caçadas Minhas caçadas Minhas caçadas de bolo Andar na sua caçada Durma e as ondes chucadas Corta com a passarada Chega aí em Bonsoró Metendo sai a rodada E as do navio Corre com o pai Eu rio pra cá O rio são francês O rio são francês O rio são francês Vai bater no meio Do mar E as do navio Corre com o pai O rio vai cá O rio são francês Vai bater no meio Do mar O rio são francês Vai bater no meio Do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Andava contra as águas E nesse desafio Saia direitinho Pro rio Acho na rio Eu ia direitinho Pro rio Acho na rio Eu meu cantinho Fazer minhas caçadas Minhas caçadas Minhas caçadas de bolo Andar na sua caçada Durma e as ondes chucadas Corta com a passarada Vai rar Chega aí em Bonsoró Tocando saia rodada Ferrar de sinotícia Da terra civilizada Ferrar de sinotícia Da terra civilizada Ferrar de sinotícia Civilizada Puxa! Chama, garoto! A fogueira está queimando Em homenagem a sussurão E o forró já começou E o forró já começou E o forró já começou A fogueira está queimando Em homenagem a sussurão E o forró já começou Como gente é muito louco A fogueira está queimando Em homenagem a sussurão Primeira deputada faz Não deserra E o vice-governador Rolson Faria A fogueira está queimando Em homenagem a sussurão E o forró já começou Vamos gente Arrasta a pé Estadão 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 E eu com sinhado E traz a caça A manhã Eu quero ver Quero ver praia de lá Puxa o fôlei Olha pro céu meu amor Deixa com o Willis Olha pro céu meu amor Olha pro céu meu amor Olha pro céu meu amor A via da noite Só te vai aloçar E no terreiro o seu olhar Que me sentiu o meu coração E no terreiro o seu olhar Que me sentiu o meu coração E olha pro céu, meu amor Veja como ele está vivo Olha pra aquele balão que eu te vou Como no céu vai o que eu te amo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está vivo Olha pra aquele balão que eu te vou E vai, vai, vai E foi uma noite igual a essa Que tu me deste o meu coração Que o céu estava a ser festa Pois era a noite de São João E havia balões E Jorge e Baião no salão E no terreiro o seu olhar Que me sentiu o meu coração E no terreiro o seu olhar Que me sentiu o meu coração E no terreiro o seu olhar O Cássia, Cássia, Cássia e Coruções E no segretário de Coutinho, Gustavo Rosário E no terreiro o seu olhar 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 Que me sentiu o meu coração E no terreiro o seu olhar 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 Vem cá, coxa, coxa e dança agora Na dança do gozado, não fica coçar agora Vem cá, coxa, coxa e dança agora Na dança do gozado, não fica coçar agora Pois eu sonhei que estava em um fogo Dançando pra nós, no capo, acho que o saco Pois eu sonhei que estava em um fogo Dançando pra nós, no capo, acho que o saco Partiu até o freio, porque ele vai e não vai Partiu até o freio, pra que ele cair e não cair E vem a roça, você não dança agora Não fica coçado, não fica coçado Vem a roça, você não dança agora Não fica coçado, não fica coçado Eu quero ver, pega, pega, no salão é porro A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é porro A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar a sua mão no assinando Pra ver como é que tá o calor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar a sua mão no assinando Pra ver como é que tá o calor dessa mulher Em vez de fogo, agitó de coração Sobe que nem um balão, faz a gente viajar A noite inteira é noite de São João E na noite inteira eu fico louco de tensão Eu quero ver, pega, pega, no salão é porro É noite de São João Eu quero ver, pega, pega, é porro Vamos embora, pessoal Meu Rio Grande do Norte Isso aqui é seu LF, que é o menino É, que é o menino Eu prefiro Francisco, estourado A tua cara pra se vencer Já já você tem essa Esse é o melhor São João LF, que é o menino Sei que eu era um balão dourado O negociado do canto estrelado do céu Eu vi o povo que encanto embalado Com boaginha de um carrossel Do som que eu tinha essa folhinha da bomba Batendo forte, parecendo um coração O menino tem água poeirada Sobe o som, mas o líquido é beber no coração E nesse passe eu vou no ar, se a pé Até amanhecer, seja o que Deus quiser E eu, e eu Pra o meu amor encontrar Entrando Vindo seu rosto Me incomodar E quem era São João Com a mocidade Dos olhos da fogueira Muitas coisas vão rolar O chão fora, meu ser Isso é Celética Hoje eu tô em Barcelona, menino Eu tô no meu Rio Grande do Norte Pá Lembra do balde que eu chutei Quando mandei sair embora É, não é que eu busquei Vem aqui em casa agora E só de ler essa mensagem Tendeu, entendeu a minha base Quase que desmoronei Mas logo em seguida eu enviei Claro, já estava com saudade Tá sentada top, que tu dava na maldade Tá sentada top, que tu dava na maldade Em mim, bebê Claro, já estava com saudade Já cheguei no combinado E na portaria Deixei avisado Estou no mesmo quarto Daquele jeito o seu agrado Deitado na cama redonda Eu não vejo a hora girar Tico-tac Sem parar Vestido, roupão, luz vermelha acesa O copo vazio Pois ela não chega Ela não chega Ela não chega Tá me ligando essa hora Pensando que eu tô com saudade Tá se achando, hein Toda cheia de maldade É assim que cê faz toda vez Me abandona depois que é replay Cansei Cansei de esperar por você Mete o pé, bebê Mete o pé Na minha localização E tome amor E tome amor Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor E tome amor E tome amor Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor Faz o sucesso do vaqueiro, menino Estamos chegando Eu do Carreira ao fim pra você, menino Alô, meu amigo, Kleber Guerreira A do Ronsana Ritz Muito mais ritz pra você Eu tenho duas vaixões E posso confessar Mulher e vaquejada é minha fraqueza Tô muito braço a Deus Por isso existir Mulher e vaquejada já tomou conta de mim Eu quero as duas Prefiro as duas Derrubo o boi na pista E a mulher me dando amor Ei, 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 som Tá no jeito, tá no jeito Eita, nós estamos ao vivo aqui no Baraclade Chama a rola de um teclado Série do Carreira ao vivo pra você Olha o swing Olha o swing Tchiririru parará parará Tchiririru parará parará Tchiririru parará parará Joga no swing quem gostar de balançar Eu no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios A banda tá preparada E a galera vem pra cima Eu no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios A banda tá preparada E a galera vem pra cima Tchiririru parará parará Tietirerê, parará, parará Tietirerê, parará, parará Essa é mais uma do Carreiro Saudade do tempo de criança quando eu morava na rosa Eu ajudava papai e vovô Na lida e não me arrependo No cantar do galo eu me levantava A labuta no curral logo começava Depois tomava um leite quentinho Aquilo é que é vida Mas mamãe, papai e vovô Achou que eu tinha que ir pra cidade grande Pra estudar e ser doutor Mas o meu coração aqui não se acostumou Ô papai! Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de junho chegou Tô preparando pra dançar um porrozão Vou levantar poeira aqui no meu setão Toma que é tão ilicô, fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Toma que é tão ilicô, fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Tchau! 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 Tchau!